Lá lá ia, lá ra ia Lá lá ia, lá ra ra ia, lá ra ia Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba que faço E as minhas tristezas se tornam alegre cantar Lá lá ia, lá ra ia É que carrega um samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunhar Tenho como testemunhar minha viola Lá lá ia, lá Ai se me faltar o samba não sei o que será Lá 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 ia, sem a cadência do samba Não posso ficar, eu não posso ficar Eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Lá lá ia, lá lá ia Lá lá ia, lá lá ia Lá lá ia, lá lá ia Lembrei de uma pra fazer um popurri aqui na sequência Originais do samba também Se desenganos e mágoas também descem flores Se não houvesse saudade quando existe amor E se todos os sorrisos fossem de alegria Naturalmente saudade não existiria Não existiria Não perde sentido, lamento Nem o meu pranto de dor Não existindo saudade não existe amor Não perde sentido, lamento Nem o meu pranto de dor Não existindo saudade não existe amor Meu peito não resiste Minha fé não cansa Enquanto a vida, amor Não perco a esperança Meu peito não resiste Minha fé não cansa Enquanto a vida, amor Não perco a esperança Enquanto a vida, amor Não perco a esperança Enquanto a vida, amor Não perco a esperança Grande Originais do Samba Não perco a esperança